Pelas ruas é fácil encontrar máscara no queixo. Pode tirar a máscara pra falar no celular? Não pode. Embaixo do nariz... Não pode não, esqueceu? Agora tá jóia. Pendurada na orelha ou ali no bolso. Cadê a máscara? Caraca, aqui ó. Tá no bolso. Tá certo no bolso? Não, não tá certo. Luiz Henrique disse que saiu com pressa de casa e esqueceu da máscara. Pra compensar, tá usando o álcool em gel da banca. Em casa tem, aqui na banca também tem. O estranho hoje é encontrar pessoas caminhando nas ruas assim, de cara limpa. Menina, eu fui fazer uma caminhada e deixei ela. O que, você não tem medo? Tem. Dá pra fazer levar? Com certeza. Desinformação ou pura falta de cuidado? Até mesmo pra tomar o cafezinho, tem que ter o jeito certo. Senão, além de não adiantar, o risco aumenta. Ué, eu não sou o jeito certo, não. Eu ponho assim. Aí, eles falam que tem um jeito mesmo. Tirar e colocar, né? Eu vejo na televisão direto. Mas, tem hora que você esquece e acaba colocando errado. O correto, você até já deve saber. Mas a gente reforça. Sempre tirar a máscara pelo elástico. Nunca encostar a mão na parte da frente. Também é preciso lembrar de trocá-la a cada duas horas. Tudo é uma questão de hábito. Em Goiás, o uso de máscaras é determinação desde o dia 20 de abril. Quase um mês depois e ainda tem gente que não se acostumou. Apesar de ser uma obrigatoriedade, ninguém é punido se for pego sem a proteção. Mas pode, sim, ficar impedido de entrar em alguns estabelecimentos. Como aqui, olha só. Só é permitido a entrada com máscara. Isso pra impedir aí, colocar em risco outras pessoas e a si próprio. E tem criança dando aula pra muito adulto descuidado. A Manuela só sai de casa se necessário. Além da máscara, o álcool em gel tá ali no bolso. A gente veio arrumar o óculos dela porque tá com grau, aumentou mais de dois graus na necessidade. E olha só o Murilo. Ele veio de São Paulo pra uma consulta em Goiânia. Por lá, a gravidade do novo coronavírus é ainda maior. E apesar da pouca idade, ele sabe muito bem o que é preciso fazer pra se prevenir. Ué, tô usando máscara pra sentar o que enjoo nas mãos.